Música Aconteceu que Gandhari ficou grávida de Litarastra e ela ficou muito feliz com isso, mas em pouco tempo ela ficou sabendo que seu cunhado Pando teve uma criança na floresta que se chamava Yudistira. Ela ficou muito ansiosa e não entendia bem o porquê aquela criança nasceu primeiro e no seu ventre a criança que estava ali já ficara há quase um ano e ela não sabia o motivo. Ela pediu para que sua serva pegasse um pedaço de madeira e quando sua serva o pegou ela pediu que desse uma pancada bem forte no seu abdômen para forçar com que a criança saísse. Nasceu dali depois de muita dor, naquela noite nasceu um pedaço de carne, todos do palácio ficaram assombrados com aquilo. Ninguém entendia o desespero daquela mãe que queria ter um filho, afinal ela recebeu a bênção que iria ser mãe de 100 filhos. Todos no palácio falavam que seria impossível, pois em uma vida como uma pessoa poderia ser mãe de 100 filhos? Todos começaram a se lamentar, ninguém tinha uma solução para amenizar a dor daquela senhora. Foi então que a rainha mãe chamou o seu filho, Vyasa Deva. Ela sabia que Vyasa poderia resolver aquele problema de alguma forma. Ao meditar em seu filho, ele imediatamente apareceu na porta do palácio e ele perguntou o que sua mãe desejava. A esposa de Maharaja Shantano, de mãos postas, pediu. Por favor, Vyasa. A princesa Gandhari acabou de ter como parto somente um pedaço de carne. Por favor, dê uma solução para isso. Vyasa, que era conhecedor de todos os Vedas, disse que haveria uma solução. Ele iria dividir aquele pedaço de carne em 100 pedaços. Ele iria colocar em potes de barro com diferentes ervas e cantando diferentes mantras. E ele explicou ao rei de Tarastra que nasceria uma criança por dia. E que ele deveria ser estrito em somente abrir um pote por dia. Sabendo o desejo da rainha, ele havia cortado 101 pedaços daquela carne. Além dos 100 meninos, haveria uma menina. Pois ele sabia que Gandhari sempre desejara ter uma menina. Foi então que o rei de Tarastra, ansioso para ter seu filho, se aproximava daqueles 100 potes. E via neles a esperança da continuação da dinastia Kuro. Seguindo a ordem dos sábios, ele abriu o primeiro pote. E foi justamente nesse momento que animais começaram a uivar. Grandes tempestades se formaram. E todos os tipos de mal presságio estavam anunciados. No mesmo dia em que Bima nasceu, nasceu também durante a noite do Uriodhana, o primogênito de Gandhari. De Tarastra, satisfeito, mandou chamar seu irmão Vidura. Ele disse, faz já um ano que Pando tem filhos. Sendo assim, é um ano mais velho do que o meu, que agora nasceu. Vidura começava a entender que se esforçava o outro para falar. Temo que, prosseguiu de Tarastra, por ser um ano mais velho, posso Iudistira ser um candidato mais adequado para herdar o trono. Além do mais, inquietaram-se os maus presságeos que manifestaram no momento do nascimento do meu filho. Não posso imaginar o porquê disso. Consternado, Vidura disse-lhe. Meu irmão, maus presságeos se devem unicamente ao fato de seu filho ser a causa da destruição do mundo inteiro. Assim, assustado por tamanha revelação, desesperou-se. Mas como evitar que semelhante calamidade se suceda? Vidura, impassível, prosseguiu. Há apenas uma alternativa e de onda. Sacrifique seu filho em favor de toda a humanidade. Só assim tamanho mal deixará de acontecer. Mate-o é a única alternativa. É dito pelos sábios que uma criança pode ser abandonada pelo bem de uma família. E que uma família pode ser abandonada pelo bem de um povoado. E assim por diante. O próprio mundo pode ser abandonado se for para salvar uma alma. Os atos desse menino serão responsáveis pela destruição do mundo se ele não for abandonado. Ditarasra não pôde ouvir mais nada e não seguiu os mesmos conselhos de seu irmão. A alegria de ser pai fez com que ele se esquecesse totalmente dos maus presságeos. E tudo parecia transcorrer muito bem. Vivia no mesmo bosque um habilidoso arqueiro chamado Shuka. Por hora Shuka praticava austeridades ióricas. Mas se ofereceu para ensinar aos filhos de Pando as artes das armas. Foram tão aplicados que chegaram a ser chamados de mestres no uso das armas. Bima especializou-se no manejo de massa, uma espécie de porrete. E o de Shira, que em horas vaga gostava de jogar dados, preferiu a lança. Na Kulissa Radeva, destacaram-se no combate com espadas. Yajuna, por sua vez, tornou-se um grande mestre exímio arqueiro. Shuka chegou mesmo a... Impressionado com a habilidade do discípulo, presentear-lhe com seu próprio arco. Objeto pelo qual ele nutria grande estima. Shuka Chau. Shuka Chau. Shuka Chau. Dona, Shuka. Dona. O que é isso?